Olá para você que nos segue de qualquer parte do planeta mais uma vez Muito obrigado por atender nossas notificações e estar aqui conferindo a novidade do canal Primeiramente muito obrigado por nos acompanhar em toda essa série E o vídeo de hoje você vai ver como que os nativos, como que os povos da floresta Antigamente conseguiam suas cordas para fazer suas amarrações Está curioso para saber um pouco mais sobre essa técnica e que palhas você consegue fazer isso? Então segurei porque já já você não só vai conhecer como também vai aprender Tirar suas fibras e fazer suas cordas Fica comigo E o abraço de hoje vai para o meu amigo Aluísio de Palmas Francisco E todos os pirarienses em Piraí no Rio de Janeiro Demorou vai sair os pirarienses Vai também para o Geandro Barros em Alta Floresta no Mato Grosso Max Neibezerra Mendes em Manacapuru no Amazonas E para o Adriano lá em Cametá no Pará E em nome dessas pessoas vai um abraço para todos os moradores dessas queridas regiões aí do Brasil E bora para o vídeo Eu morava no Seringal, tá? No final do vídeo passado você viu eu tirando umas folhas da palha do Tucum Uma palmácia que só existe aqui nessa região do Acre E o que você vai ver a partir de agora é uma metodologia de conseguir uma fibra aqui na floresta Tão resistente quanto o nylon E tu não quebra uma perna Porque corta as mãos E que por décadas os nativos recorreram a ela para fazer suas cordas Para fazer suas amarrações também Como amarrar redes, amarrar palhas e até fazer arco e flecha Você vai aprender tudo isso a partir de agora É isso aí galera Eu poderia muito bem estar fazendo isso aqui para você Mas eu quero mostrar e valorizar o trabalho do nativo Depois eu vou fazer essa corda com outras fibras para você ver Só a gente ter tempo Mas hoje a bola é da Nadir Qual que é o segredo para fazer a bucha parei a panela? Do jeito que está aqui né Tu lava, tira esse verde aqui né Aí lava e lavadinha e termina e enrola Aqui ó Aí faz o bom brilzinho aqui Pega, passa o sabão aqui E depois lava a panela do centro Então Nadir Essa bucha ele consegue tirar aquelas caronchas de dentro da panela E ela tira sim Ela tira a caroncha, ela dá o brilho A gente só faz ver Então se caneta de alumínio, vê como é que fica mesmo Bem areadinho Vamos ver Não sei como foi que eu aprendi isso não Acredito que a vez eu fico pensando como foi que eu aprendi A natureza É a falta A falta de uma coisa leva a criação de outra Pois é Ele não tira a tina grossa Ela é para dar o brilho E não para arear Não para arear Arear galera Que ela se refere É esse trabalho grosso que ela faz com a areia Para tirar a tina da panela Esse é o arear Dar o brilho é o outro Para fazer É como se fosse aquele trabalho de Polimento Daí a gente vai ver hoje ela fazendo isso aí com a panela Para tirar a prova dos nove Olha aí Olha Não tem bombrilho que compare com essa bucha aqui Ela estava se vendo nessa live aí É parecendo isso aí Olha aí Está vendo o dedo aqui Ela vai fazer por dentro agora Olha o roxo não está saindo Até a espuma lá dentro fica roxa Gente olha só O brilho que dá Olha só Olha só Olha a sombra da mão dela lá Olha lá A bucha do tucum Da fibra do tucum Agora o bolado está mais fazendo essa corda Bora Pior Olha Melhor ou ruim É pior A faca é melhor É Olha porque ele deixa isso aqui A seda dela sai bem rapidinho Quando ela está molhada Olha Se o cara não está tirada Ela corta todinha Bom pessoal como a ideia aqui é só mostrar para você Nós fazendo uma corda Eu creio que esse pouco aqui já dá Não Dá A gente já mostrou já A Nadir Ariando a panela com a bucha Então agora a gente vai Tentar fazer uma cordinha E depois uma trança Para você Depois eu vou mostrar para você em outro vídeo E já em Porto Velho Eu tentando fazer essa corda Com as fibras da tucumã Vamos ver se isso dá certo Porque com essa daqui eu sei que dá Olha a minha cinegrafista Como é linda Olha aí Como é o seu nome? Vitória 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 já fez o coraçãozinho já Tem quantos anos Vitória? Nove Muito bem Bora lá cunhada fazer a corda? Bora Já vai começar? Vai? Vai fazer aqui mesmo Ou quer sentar em outro canto? Não, aqui mesmo Aqui mesmo? Então bora Mas é bom duas mãos Segura aí Seguro Trouxe a corda Quer fazer aqui na minha pequena? Tá bom nesse tamanho Você faz várias desse jeito, né? Ah Aí tem assim também Lembrando que ela está ficando Com esses fiapos verdes aqui Porque a gente está fazendo Com aquela verde, né Nadia? É Não foi lavada ainda Não foi lavada Isso aqui a gente faz Lava, né? É, lava aqui lavadinho A gente emenda ela Aí vai torcer Tá grossa ainda, tá? Tá Dobrado no meio aqui Tá bom Isso Bom Segura aqui Ou segura onde? Segura aí Pronto Agora você imagina Umas cinco dessas daqui Juntas Ela dá uma corda de rede Dá Cara Olha como que está ficando Essa trancinha aqui Olha só Que massa Não vão olhar para minhas veias não Gente Que está suja aqui É do cor do tupum, tá? Estou vendo Preta Tupum é verde Tua unha está preta Caralho Você para de dar Míri Ô Edna O tupum é verde A unha está preta A minha também Olha aí A minha está verde Olha E a minha está branca Porque está para baixo A minha Nossa senhora Eu estava cuidando Da galinha Gente aqui A gente cuida de galinha Outras cuidam de corda Outras ficam só olhando pela janela Porque não tem coragem de fazer nada Outras quando a gente mostra o telefone Para elas correm para a mata Outras quando mostram o telefone Elas correm para a mata Não pode Desenrolada aqui é a Vitória A gente aqui Quem está desenrolada aqui É a minha netinha Cara aqui Uma dessa aqui Está assim Essa daqui eu vou levar Nossa Porque ela Bota ela para de molho E lava Amanhã bem lavadinha Não Só bota de molho hoje Aí já saiu um pouco Porque se secar Ela fica meio averdada Como é que faz isso aqui E a gente lavando Ela fica bem amarelinha É aqui Tem que estar trocendo Porque senão ela fica assim Do lado de baixo Do outro lado Cuidado Vitória Que aí tem espina Essas paredes Só para tudo Tem Não dá de ideia Que a corda Está ficando o lado grosso Eu estou fino Mas não tem nada não É só para ver a grossura Só para mostrar mesmo Esse fiapinho aqui Ele rola qualquer canela de pinto Essas fibras fininhas Não essa verde completa Afinhando É As fininhas Esses fiapinho aqui Esses fiapinho aqui Ele rola qualquer dedo Qualquer perna de galinha E tu não quebra uma perna Que corta as mãos Não é todo mundo que quebra Um fiapinho da grossura De uma linha de costura Não Essa tu comanda aqui Não é que nem a de lá Não é não Essa daqui é diferente É que é o tucum Lá é a tucuma mesmo O tucuma lá é de carmoso Hum Eu comi uma vez Que a isotrota Foi a isotrota O bebê não é bom É Gente, quando você Vem de lá Traga dessas tucumas Que tem lá para mim Mandei ele com farinha e café Ele é o mesmo Tá? Então Uma trança dessa daqui Minha amiga Que está segura Olha só Tá Segura Meu pai de primeiro Ele fazia coisa de arpa Para É Flecha Para Para pirar o cu Do pirar o cu Não quebrava Acredito Corda isso aqui Corda isso aqui Ele fazia Lavava bem lavadinha Ficava bem amarelinha Ele fazia a cor do arpa Para matar o pirar o cu Cordinha verde De tucum Das fibras Da palha De uma palmácia Tá? Olha só Isso não é tiro Galera É o pessoal batendo roupa Na beira do garapé Tá? Isso não é tiro Que você ouviu Já está indo lavando roupa Já está indo lavando roupa Tá? Para alguém dizer Ah, eu ouvi um tiro Então está aqui a corda E em breve Eu vou mostrar para vocês Fazendo Das mesmas fibras Né? Da palmácia De uma parecida Na nossa região Que é a tucumã Ok? Agora diga para mim aqui Quanto vale a nota Da corda E o talento aqui Da Nadir Aí nos comentários Com a gente Ok? Gostou de fazer o vídeo Mas eu? Gostei Eu amei Fazer o vídeo Para o meu cunhadão E mostrar o talento Né? E mostrar o talento Que eu tenho Agora quando é Que você vai lá me visitar? Eu tenho fé em Deus Que breve eu estou indo Lá visitar E conhecer a tua família Também que eu não conheço Esse breve é quando? Meu irmão Eu não sei nem que a gente tem Chegado a hora De ir embora Galera A visita Acabou Tudo muito rápido A gente veio Correria Para arrumar esse documento E Então Dar uma visitada Aqui no pessoal E hoje é Hora de ir embora Olha o perigo Que é isso aqui Seca ligeiro Não é? Não é? Seca da noite Que dia A gente veio Andou Deixar Que dia Que dia A paradinha é para o pessoal agora. Olha, ele ainda tem um subidinho. Opa, opa. Chegamos ao final de mais uma aventura e também de mais uma série. Eu espero que você tenha gostado. E agora é chegada a hora de ir embora e fazer todo o percurso de volta. Tanto por água como por terra também. E eu espero que você tenha conseguido assimilar o que você viu aqui. E que os pontos positivos você possa estar desenvolvendo onde quer que você vá. E que tenha aprendido também o que não fazer com os pontos negativos. E com os pontos negativos, que você também tenha aprendido o que não deve ser feito nos ecossistemas. Fiquem todos na presença de Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Fui. Fui.